Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de português, falaremos um pouco sobre graus do substantivo. A princípio, devemos saber que substantivos são nomes. Nomes de coisas, de lugares, de seres, animais, objetos, tá bom? E o substantivo, ele pode mudar de grau. Ele possui o grau normal, possui o grau diminutivo e possui o grau aumentativo. Vamos entender um pouquinho sobre esses graus. O grau normal é o nome que conhecemos daquela determinada coisa ou objeto. Vou dar como exemplo, menino. Menino é um nome que está em seu grau normal. Se eu quero dizer que esse menino é pequeno, eu vou mudar o grau dessa palavra. Eu vou colocar esse nome no grau diminutivo. Então, o menino pequeno é um menininho. E se eu quero dizer que esse menino é grande, eu digo que ele é um meninão. Então, o substantivo no seu grau normal é a palavra que geralmente conhecemos. Neste caso, menino. Se eu quero dizer que o menino é pequeno, eu coloquei no grau diminutivo. Menininho. Eu deixei o final, eu usei no final da palavra o sufixo inho. E quando eu quero dizer que o menino é grande, meninão, eu usei no final da palavra o sufixo on. O sufixo é o pedacinho final do nome que nós vamos mudar na palavra. Então, menino, diminutivo, menininho, aumentativo, meninão. A tia vai dar outros exemplos para vocês. Eu tenho aqui um copo. Copo é o substantivo no seu grau normal. Se eu digo que o copo é pequeno, eu digo que é um copinho. Então, o diminutivo de copo, copinho. Se eu quero dizer que esse copo é grande, eu digo copão. Aumentativo de copo, copão. Copo, copinho, copão. O mesmo acontece com a palavra sapato, o substantivo sapato. O diminutivo de sapato, a forma de dizer que o sapato é pequeno, é sapatinho. E se eu quero dizer que o sapato é grande, se eu quiser dar o aumentativo de sapato, eu digo sapatão. sapato é o grau normal do substantivo, sapatinho é o grau diminutivo, e sapatão é o grau aumentativo. Tá bom? Vamos agora às atividades? Vamos lá! Nessa folhinha está assim, número 1. Leia com atenção e complete as frases abaixo. Uma chuva fininha é uma chuvinha. Embaixo está, uma cama pequena é uma o quê? Caminha. Uma casa pequena é uma casinha, e um chinelo pequeno é um chinelinho. Então, nesse exercício do número 1, nós iremos colocar essas palavras, esses substantivos, no grau diminutivo. Número 2. Descubra o segredo e continue a brincadeira. Aí tem um exemplo. O elefantão é maior do que o lobo, que é maior do que a raposinha. Então, vocês farão da mesma forma. A girafona é maior do que o leão, que é maior do que o ratinho. Tá bom? Vamos para a próxima folhinha. Já nessa atividade, nós vamos completar as frases, escrevendo o que se pede sobre os desenhos. Nessa atividade, nós vamos usar o grau aumentativo. Uma bola grande é um bolão. Uma casa grande é um casarão. E o mesmo vocês farão com o pé, o peixe e a mala. Tá bom? É isso, meus amores. Façam com atenção. Qualquer dúvida, podem procurar a tia. Um beijo!